Gratidão. Primeiramente, a Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador. Segundo, os meus guias espirituais, meu anjo da guarda, meus mentores e a mona da divina, da lina do carmo, e a mona divina, minha, eu só tenho gratidão. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Você estava antes com um nível de saúde de 7.100. Quer dizer, você estava um pouquinho acima do início da saúde, né? Quer dizer, você está sustentando bem o seu estado. Mas você agora deu um salto para 9.800. Opa! Beleza! As suas chakras estavam só... estavam quatro chakras desalinhadas. O chakras umbilical, o plexo cardíaco, estava desalinhado, muito desalinhado. O laríngeo. E agora estão todos alinhados. Mantenha esse estado de serenidade. Entregue. Se entregue mais. Foi o que eu ouvi para te dizer. E a nível da consciência, você estava na vontade. Você estava na vontade. E você subiu para o final da razão, já quase o amor. Opa! Que maravilha, hein? Então ele subiu... 90 pontos, né? Deve ter subido mais de 90 pontos. Está no final da razão? No final da razão, quer dizer, quase entrando no amor, né? Sim. Que legal, sabe? No workshop, eu apresentei uma técnica. É como se fosse uma cicatrização. Um processo de cicatrização energética do chakra cardíaco. Me veio essa intuição aqui para você. E talvez você pudesse também usar o sabonete. Quando você for dormir, você pode... Nessa região do teu órgão sexual, você pode... Colocar um ou dois sabonetes ali, né? Perfeito. Para impulsionar também a... Transmutar, limpar essa informação, né? Acho que pode acelerar também, né? Pode, pode. Eu usaria dois sabonetes na berilha. Debaixo da cueca. Porque aí ele fica presinho ali, né? É. Fim. Certeza, vou seguir todos os aconselhamentos e as ideias aí que chamam comigo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá.